E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E como você está vendo aí, estou trazendo uma configuração que eu dei uma mexida na questão do diferencial do nosso Chevy Nova edição Forza, tá? Configuração de tunagem muito boa. Eu resolvi testar essa configuração na classe A, não achei ninguém, então hoje eu tô com sorte. Eu entrei na ranqueada e achei várias corridas na ranqueada, testei vários carros. Durante essa semana vou trazer vários carros diferentes pra você. Tô trazendo esse Nova, tem um cara que tá de Bonnie Shaker, que tá andando demais. O cara deve estar acostumado na ranqueada. Ranqueada você só vê Bonnie Shaker. Tem um pessoal que fez uma configuração também. Eu tô achando muita gente andando de Chevy Nova no modo online, na ranqueada, na classe A. Só que eu percebi que só a nossa configuração que tem essa arrancada aqui, ó. Que nem Bonnie Shaker consegue segurar. Essa arrancada aqui é característica desse carro, porque esse carro, ele é edição Forza. E o pneu dele traseiro é de drag, tá? O dianteiro eu acredito que é também. É um pneu fino, só que ele tem uma força G muito boa. Tem uma aceleração, olha só, tem que ficar veaco. Corrida de rua, eu sempre esqueço. Tem um tráfico, né? Então você tem que ficar esperto. O cara do Bonnie Shaker tá encostando, tem que ficar veaco também. Tem que ter muita atenção em corrida de rua. É por isso que é importante a gente treinar em corrida de rua. Tem muita pista, né? O Forza Horizon. Então, eu achei que... Eu tava achando que nessas séries que eu estou... Esse período que eu estou na Bahia, nessas séries prolongadas, eu achei que ia dar pra me treinar em várias pistas. Mas eu não treinei nenhuma corrida de rua. Você tá percebendo aqui, ó. Dá uma olhada. Por exemplo, eu virei aqui pra esquerda. A roda da esquerda, ela dá uma desacelerada. Ela não trava, né? Ela desacelera muito rápido comparado com a roda do outro lado. Então sai um pouco de fumaça da roda. Porque ela está desacelerando muito rápido. Ou seja, a configuração do diferencial, eu deixei ele bem maior. Tava na casa de aceleração, tava... Se eu não me engano, tava 75. Desaceleração tava 25. Eu coloquei aceleração em 100. Aquele mesmo esquema da dica de configuração de tunagem. Aceleração 100. Desaceleração 0. Então aumentou mais ainda. Então eu recomendo que você... Se você baixou a... Olha só. Baixou a configuração de tunagem antiga. Guarda a antiga, tá? Baixa essa nova, testa... Olha só, agora eu vou ter que ir com a faca nos dentes agora. Porque o cara... Esse cara tá andando muito bem com esse bone shake. Só que esse carro aqui é um carro que dá muito trabalho pro bone shake. Então agora eu tô nem aí. Vou meter o louco nas curvas. Não conheço o traçado. Acho que o cara também tá meio que perdido. Porque ele... Às vezes o meu carro some do lado dele. Voltando. Baixa essa configuração. Guarda... Olha só a desaceleração da roda. Baixa a nova. Testa. Se você gostou, fica com essa. Se gosta mais da antiga. Se você tem uma adaptação melhor com a antiga. Fica com a antiga. Essa aqui tá com a configuração de desaceleração bem maior. Vou testar outros carros da classe A pra nós, hein? Fica ligado aí durante essa semana. Corrida de velocidade. Agora pra apresentar pra você a nova configuração de tonagem que eu fiz para o meu Dodge Viper 2008. Tem uma galerinha muito boa aqui, tá? Eu tô gostando. Nunca, assim... Acho que é a segunda vez já que eu corro com essa equipe. Equipe lote. Tem um cara ali da FFR que é muito bom. Olha o tanto que esse carro tem manobra, cara. Eu dei um toque pra virar o carro. Ele já quase entra na casa dos outros ali por causa da manobra dele. É um carro que eu recomendo para jogadores novatos, tá? Porque ele tem uma manobra absurda. Ele tem uma força de lateral muito boa. É um carro, assim, que o jogador novato não vai reclamar. Porque ele tem uma velocidade boa. Ele tem uma manobra muito boa. Muito boa mesmo. Uma manobra, assim, que muitos carros que têm bastante velocidade queriam ter. Tem um cara que tá atrás aqui, ó, da FFR. Ele tá com um Honda NSX, que é um carro muito bom. E esse carro aqui, dando trabalho para um Honda NSX, é sinal que tá bom. Como você está vendo, ele voltou com um aerofólio aqui, ó. Eu dei uma saída de traseira para tirar uma Honda e o cara encostou aí, ó. Olha só. Honda NSX. Aquela mesma configuração que eu tinha feito daquele Honda meu que pegou top 10 na pista. Só que esse carro aqui, meu amigo, nas curvas, você pode acelerar tudo, tudo. O jogador novato não vai reclamar nem desse Viper, nem do Alfa Romeo 8C. Tem um tempão que eu não trago corridas com o Alfa Romeo 8C. Eu vou trazer dele. Vou trazer também do Bonnie Shaker, tá? O pessoal vai ficar muito bravo comigo no modo online. Mas eu tenho que trazer a configuração de tonagem do Bonnie Shaker. Então eu vou ter que correr no modo online para apresentar para você na próxima corrida. Bora na corrida de circuito agora. GTR 97. Esse carro aqui, durante a semana, eu estou curtindo demais ele. Só tem JDM aqui, tá? A FRF Nero está aqui. O Kaique. Tem um piloto aí da 1%. O Mo. Cara, é a melhor equipe do Fusa Horizon 4 hoje, tá? O pessoal aqui que é das equipes BR parece que não estão tendo aquele foco. Acho que é porque, assim, o Horizon no começo não tinha modo rivais. O modo online estava meio bagunçado. Então muitas equipes BR pegou e deu aquela descrençada, vamos dizer assim. E foi para outros jogos como o Fusa Motorsport, para a Jet Cars e tal. Então deu aquela dispersada. Eu, como eu gosto de jogos arcades, eu sempre queria trazer, quem é das antigas, sabe que olha só uma traseiradinha. Quem é das antigas, sabe muito bem que eu queria trazer Fusa Horizon para o canal, porque eu comecei, foi em jogos arcades, cara. Eu comecei lá no Need for Speed, depois Fusa Horizon, Fusa Motorsport 3, 4, 5, 6, 7, aí foi. Aí eu queria trazer o Fusa Horizon, Fusa Horizon 2 não deu certo, não foi bom, começo de canal, assim, canal bem pequeno mesmo. Fusa Horizon 3 não deu também, eu fiz várias séries. Quem é das antigas aí sabe que eu já trouxe muita série do Fusa Horizon 3, também não vingou. O Fusa Horizon 4, estatisticamente, tá dando muito bem. É por isso que é muito importante a galera participar do conteúdo, pra passar esse feedback, deixar o like, manda um salve pra mim nos comentários, que isso é muito importante pra manter a série, tá. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link do nosso Discord, tá. Não se esqueça de entrar lá. Vou deixar fixado nos comentários o link da Mixer, tá. Eu quero fazer lives na Mixer pra mim continuar essa série aqui, tá, de corridas no modo online, trazer... se eu começo a fazer lives na Mixer, eu vou conseguir trazer corridas quase todos os dias. Vou tentar trazer, porque assim, tem que editar o vídeo, né. E geralmente quando eu começo a fazer uma live, eu começo a fazer live 9, 8, 9 horas da noite, eu vou até 3, 4 horas da manhã. Quem é das antigas sabe muito bem que é assim. Então eu tenho que tirar um tempinho pra pelo menos editar os vídeos e postar no canal. Pra mim, continuar essa série aqui, não dá pra mim fazer lives em duas plataformas ao mesmo tempo, porque o meu computador não consegue. Quando eu arrumar o meu computador e tiver condição de fazer um up nele, a gente vai fazer em várias plataformas. Vamos finalizar com essa corrida de velocidade, eu tô aqui com a Alfa Romeo 8C, um carro que eu recomendo bastante para jogadores novatos. Tô correndo aqui com alguns amigos, a maioria que eu conheci na Mixer, tá. Lembrando novamente, vou deixar o link da Mixer fixado aí nos comentários. Se quem puder me seguir lá, mesmo que você queira acompanhar as lives aqui no YouTube, me segue lá, porque se você quiser me ajudar a ganhar a parceria da Mixer, eu vou sortear para todos os inscritos gift cards e créditos de jogos. Acredito que dá até pra comprar pra quem tem PC, né. Então vai ser muito bom isso aí. Pelo menos o pessoal me prometeu muito isso aí. E tem algumas lojas que fazem vendas também de jogos, que eles disseram que se eu conseguir essa parceria, eles vão me ajudar para me fazer sorteios para a galera relacionado a jogos de corrida, é claro. Lembrando também que é muito importante, manda aquele salve para mim nos comentários, tá, para gerar aquele engajamento no nosso conteúdo. E deixa aquele like também. O like não é tão importante como o comentário, mas deixa aquele like também, que é muito bom ter a participação da galera. Eu tô querendo focar na Mixer justamente para me continuar com essa pegada nossa aqui, de trazer vídeos de corridas. Eu acredito que se eu começar a fazer lives na Mixer e tudo der certo, vai dar pra mim trazer corridas todos os dias, porque quem é das antigas sabe muito bem que eu gosto de fazer lives todos os dias do Forza Motorsport. Então vai dar pra gente gravar várias corridas. Tem muitas corridas que eu acabo deletando. Olha só, o bicho deu uma traseirada, mas é grudado, que é uma beleza. Não tem aerofólio nenhum. Eu gosto de... Eu poderia trazer vídeos todos os dias, mas assim, eu só gosto de correr no modo online quando tem no mínimo nove pessoas. Aí eu gosto de gravar o vídeo. Quando tem menos que isso, geralmente eu paro, saio da corrida. Eu gosto de correr com muita gente. Então fazendo lives, chamando a galera pra correr comigo, vai ser muito melhor. O lobby vai ficar sempre cheio. Beleza reta final. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.